E aí, beleza? Vamos conhecer um pouquinho da minha história? Eu sou o Angelo Branco, uma pessoa assim como você. Sou professor da rede pública, sou biólogo licenciado, milito na educação, milito no movimento ambientalista, milito nas causas sociais. A minha luta, seja em sala de aula, seja no movimento ambientalista, seja no movimento estudantil, seja na base sindical da educação, sempre foi a luta para o desenvolvimento social. A luta ambiental para desenvolver qualidade de vida para as pessoas, a luta para a educação, para a promoção social e para o desenvolvimento do país, a luta classista da educação dos trabalhadores, a luta por sustentabilidade. Essas têm sido as minhas lutas na sala de aula, nas ruas e agora também na política. Não dá mais para continuar com as grandes famílias tradicionais se perpetuando no poder, enquanto nós, pessoas comuns, somos cada vez mais escanteados pelo poder público. A minha luta é que cada vez mais pessoas comuns, gente do povo, ocupem lugares de poderes. Por isso estou pré-candidato a deputado federal. Vem com a gente, conhece um pouco mais e vamos à luta! Vem com a gente, conhece um pouco mais e vamos lá!